Sabe quanto tempo faz que eu tô perdido mais E agora vem falar de amor, do nada resolveu mudar Perda de tempo, passou teu momento, me deixa pra lá Agora que perdeu, chorou, não para de me procurar Perda de tempo, passou teu momento, me deixa pra lá Quer sofrer, quer gritar, fica à vontade É tarde, é tarde, vai doer, vai chorar, vai sentir saudade É tarde, é tarde, quer sofrer, quer gritar, fica à vontade É tarde, é tarde, vai doer, vai chorar, vai sentir saudade É tarde, é tarde Sabe quanto tempo faz que eu tô perdido mais Querendo ter calor, mas você tá assim Distante do amor, não tava bom pra mim Avisei tantas vezes, tá perto do fim Aí chegou alguém que me surpreendeu E me valorizou, ganhando o que era teu Só então reparou que assim me perdeu Teve o que mereceu E agora vem falar de amor, do nada resolveu mudar Perda de tempo, passou teu momento, me deixa pra lá Agora que perdeu, chorou, não para de me procurar Perda de tempo, passou teu momento, me deixa pra lá Quer sofrer, quer gritar, fica à vontade É tarde, é tarde, vai doer, vai chorar, vai sentir saudade É tarde, é tarde, quer sofrer, quer gritar, fica à vontade É tarde, é tarde, vai doer, vai chorar, vai sentir saudade É tarde, é tarde, quer sofrer, quer gritar, fica à vontade É tarde, é tarde, vai doer, vai chorar, vai sentir saudade É tarde, é tarde, é tarde, é tarde, é tarde его É, Márcio, vê só, não valorizou, teve o que mereceu E não foi por falta de aviso, só que agora vai doer, vai chorar, agora vai sentir saudade Agora chora